Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e nós estamos no Walmart e vamos mostrar muitas coisas legais para vocês, tá? Fiquem comigo até o final do vídeo, já se inscreve aí no canal para quem não é inscrito e deixa aquele like para a gente, para a gente ficar mais contente, tá bom? Bom vídeo para vocês, beijão! Olha que top esse cereal, é de canela, top, né? Esse daqui ele tem 532 gramas por R$5,48, olha o pacotão mega! Esse está R$5,98, bem melhor comprar um mega, né? Olha o Subiris, mamão, esse é o melhor, né? Kellogg's Mega Five, tamanho família, R$5,98 também, ele tem 963 gramas. Quase um quilo, né, beijo? Uhum. Tem outro sabor, morango e chocolate. Olha esse, que legal, ó! Pandora do Avatar, que legal! De Blueberry, que top, né? Esse é R$4,88, será? Eu acho que sim. Muito legal, tem esse daqui também que tem os marshmallows. Esse tem 824 gramas por R$5,98. Olha esse aqui da marca do mercado, ó! Um pacotão, uma caixona. É o mesmo do Subiris, né? Uhum. 759 gramas por R$2,80. É muito barato. É barato demais. Olha isso aqui. Olha isso aqui, né? É. Esse cachorro aqui dá. Ele deve ser gostoso, né, amor? É, de aminguim, né? 558 gramas por R$4,78. Olha isso aqui, ó! Um recheio de chocolate. Claro, amor! Esse tem 490 gramas por R$4,28. Olha isso! Olha o dos Flintstones. Tem muita variedade. Olha o Blue lá do Apagaio. É, aquele coloridinho, né? É, do Brasil, da do desenho. Olha a caixona também, ó! 793 gramas por R$5,98. Olha esse melave com marshmallow. Que top! Esse tá quanto? Não sei. Ah, R$4,28. R$4,28. Tem muitos, muitos sabores, né? Olha isso aqui, é de maçã. Eles gostam demais. Com canela. Olha isso aqui, que diferente, ó! Ai, gente! R$4,78. É uma variedade muito... É, esses daqui já são os mais saudáveis, né? Olha esse aqui. Esse vem com... Será que isso vem com aveia? Vem com aveia, ó! Olha aí! Aveia e mel. Aveia e mel. R$4,78. Ó, que vem com... Esse aqui vem com amêndoa. Esse é com canela. Olha, até que é de morango, ó! Que legal, gente! R$4,78. Uhum! Ah, esse aqui também é bem famosinho aqui, ó! Da abelhinha. Esse tem 833 gramas por R$5,98. Muito legal! Ó, esse vem com uva passa. R$3,78. Esse aqui eu nunca comi, irmão, mas já viu o comercial na televisão que coloca ela na torradeira. Ah, é? Você esquenta ela na torradeira? É, esquenta ela. Não sei se é boa, não. Nunca provei. Vários favoritos. E é uma caixona, ó! Vem 16 bolachinhas dessas. Tá R$4,68. Não, deve ser ruim, não. Deve ser gostoso. Morango, tem vários salgores, né? Essas aqui são gostosas, as bolachinhas. Hum! Isso aqui tá... Pra dar uma enganada no estômago. Essa aqui é a melhor, né? Que eu mais gosto. Ah! Nossa, é muito boa! E o que é esse cheese? Hum, não sei se é... Cebolinha? Cebolinha. Acho que é cebolinha. Nossa, é muito gostosa, é a melhor. É o que é o mais gosto. Os peixinhos. Old fish. Esse aqui é bom pra criançada levar de lanche, né? Esse vem em 12 pacotinhos por R$6,12. R$6,12. É a hora. É a hora, ó! Essa vem em 6, vem até o cremezinho. Caramba! R$4,58. A gente chega na parte dos aperitivos. Olha isso, cervejinhas. Olha o tamanho dessa corona. Caramba! Ela tem... Quanto será que ela tem? Não tem. Sei lá. Não sei. São litros. Agora qual que eu preciso... Ah, esse aqui, ó. R$3,48. Corona extra. Margarita. Margarita! 2,98. 11,48. Barato, né amor? Com 12 latas. 9 e garrafinha. 6 por 10,48. Olha só que bonita! Que chique. Miller. Eles não têm nem preço. Reputo que está aqui. Doze e vinte e sete. Olha esse aqui também. Esse aqui também o pessoal toma bastante. Dezessete e quarenta e oito. Com vinte e quatro latinhas. Olha esse aqui da Budweiser com vinte e quatro. Dezessete e quarenta e oito. Dezessete e quarenta e oito. A pessoa gosta de tomar um aqui e não passa apertado não. Boa de light. Essa é boa né amor? Boa, gostosa. Dezessete e quarenta e oito também. Dezessete e quarenta e oito também. Garrafas? Garrafas. Aquelas mini né? Nossa, a cerveja também é muito boa essa laje. Muito boa, mano. Com sete e noventa e oito. Seis. Seis unidades. Corona light. Corona light. Quinze e setenta e três. E a extra quinze e setenta e três. Olha a cervejinha modelo amor. Ah modelo. Dezessete né, com seis. Com seis. Com seis latinhas. Caro né? É porque é a marca né B. Nossa. Ah essas bebidinhas aí são gostosinhas. Boa. Não bebo sempre não viu gente. Bebo só de vez e não. Aqui não tem tempo nem de beber. Não. Mais mil e nove. Ah é. Cinze e quarenta e oito. Aham. Não sei velho. De maçã deve ser boa. Olha essa pink lemonade. Oito e quarenta e oito. Cinco e nove também. O que que é essa IPA aqui ó. Não tinha coragem. Você vai cerveja? É o que? É. Não precisa falar para você. Eu estou mentindo. Vamos falar tanto essa IPA. É. Não sei que é isso não. Não sei também. Olha os vinhos. São vinhos né? Muito vinhos. Top né? Três e dez. Nove. Não é esse aqui de sete e noventa e oito. Cupcake. Na marca dele. Vinho branco. Moscato. Americano também gosta muito de vinho. Olha esse que chique. Olha esse que ela rosa. Champagne. Nossa aqui acho que é champanhe né? Olha vinho. Sei lá. A gente não é conhecedor né? É. Merloco. Isso da Califórnia. Dez e noventa e oito. Essa é bom. A gente tomou já desse aqui ó. Sweet. É bem gostosinho. É de docinho. É verdade. É bem gostosinho. Essa é dez e noventa e oito. Essa garrafona aqui ó. É que não acaba mais. Aham. Olha que bonita. Que chique essa garrafa. Caramba. Olha esse aqui My Love. Que chique né? Califórnia também. Premium. Premium. Dezessete e noventa e oito ó. Três litros de vinho. Muito legal. Olha a Marguerita. Ah é? Olha o tamanho da Marguerita. Deve ser seis e vinte e oito né? E a menorzinha. E a menorzinha três e oitenta e oito. Tem suco né? É chá. Ah é. Chá mate. Ele já vendeu sem sweet tea. É muito bom também. Esse dia é docinho. É gostoso né? Ah. Ah. As batatinhas. As pringos. Olha o preço da pringo. Um e noventa e seis. Um e noventa e seis. Tem vários sabores. Olha o preço da pringo. O de lapinha. Deve ser pesado né? Aham. Tem essas taxas aqui também ó. Que é da Leis. Um e quarenta e oito. Gente. Olha que legal. Esses. É. Cabinho de guarda-chuva né? Cabinho de guarda-chuva. Aham. Esse aqui tem chocolate. Caramba. Que gostoso né? Agora os pifos também. Aham. Aqui de balinha. Bala da Starbust. Legal. Dois e quarenta e oito. Aham. Bem baratinho. Mais guarda-chuvinha. É. Aquele chocolate né? Aquele chocolate da Kisses. Olha que legal. Dois bolinhas. Eu adoro em ricas. Que legal. Esse chocolate é muito bom. Nossa. Ele tem recheio de caramelo. Nossa. Ele é muito gostoso. Um por dois velho. Um por dois velho. Um por dois velho. Tem um Papai Noel aqui. Por um dolinho e quatorze. E aqui gente tem um chocolate. Agora começam as promoções. Desses. Desses docinhos assim. Olha o tralete. 3 e 28. Com três né? Três daquele quadradinho, assim ó. Tem esse também que é bem gostosinho. Olha o chocolate do Malocco. É, chocolate sem açúcar. Fazer o que né? Fica velho. Olha o tamanho do algodão doce. Quarta-feira My Love fica mais velho, né My Love? Nove aniversário. Conta a minha idade, você ganha o que precisa. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Que bonitinho esse aqui ó. Miniaturinha, deve ter um bom bom. Acho que tem duas trufinhas, duas só, duas trufinhas. Um dolinho. Por um dólar. Eita, aqui é o paraíso de quem gosta de doce, né? É, com as balinhas ó. Eu acho que essa balinha tem do Brasil, não tem não? Tipo aquelas fininhas? É igualzinho a fininha. É, tipo a fininha. Aquela mais azedinha, sabe? Olha aqui os Haribo também ó. Uhum. 2,34 né? É. Olha o pacotão de ursinho. É do mercado né? Minhoquinha e ursinho. É a própria marca do mercado. 4,88. Pesado, viu? Isso eu gosto, hein? Esquiros. Ah, esquiros é muito bom. A gente comia muito né? 6,48 o pacotão. 3,78 o pacotinho. Um pacotinho. Olha essas trufas maravilhosas. Olha que delícia. Ah, da Lindt. Chique demais né? 36. Hã? 36. Ah, eu vi 36 por 13,48. Olha aí que tá acima que você não viu ainda. Ah! Ferreira Rocher. Meu amor. 10,48. Olha, tem o menorzinho ó. 5,28 ó. E aí. Quanto é que será que... 50 gramas. Ô Amor, ele vai falar logo agora. E para a produção colocar para a gente o preço para os terrores roxês no Brasil. 11,98 também. As trufas da Lindt. 11,98. Será que já vai fechar o mercado? Não. Não? 11,98 lá no Suns Club. Estava mais barato. Estava mais barato. 8 dólares. 8 dólares. É verdade. O pacotão desse. Tem as coisinhas de Natal, viu? Ah, é? Olha que chique, meu. 5,98 da Hershey's. E a gente tá recheado. 28 chocolatinhas, bombons. É muito barato, né? Vou ver bem. Meu Deus. Tem até aqui, ó. O ferreiro cheio menorzinho. Parece que é caro, né? Ah, não. Vem... Vem duas camadas, ó. 6. Vem 12? Não. 1, 2, 3, 4... 16. 16, é barato. Ah, bastante. Por 6 dólares. Olha o ferreirão. Um monte de vontade de comer um beijo só para saber o que tem dentro. Comprar um, bebê. Comprar um, você vai descobrir. 5,38. Ai, gente. Quanta coisa boa, meu Deus. Infinidade doce, gente. Infinidade doce, gente. Aham. Infinidade doce. Bom demais. Olha os M&Ms, queridinhos. O M&M tem tudo de quanto a gente. Um pacotão maior. Olha o tamanho do pacote. Tranquilo. 11,98. Tem um tradicional de amendoim. Esse aqui é muito bom. Vários favores. É tipo de brownie. Nossa, é bom demais. Olha os energéticos. Olha a caixona com 12 Red Bull. É do que? É do pequeno? Será? Acho que é desse tamanho aqui. É desse aí. É. Esse aqui? Será? Não. Esse é Dragon Fruit. Cadê o... Será que é esse? Não. Esse é com 4. Com 4 Red Bull. 10,48. Esse está sem preço. Com 12. Sem preço mesmo. Olha o Monster. Esse já é maiorzinho. 2,28. E é bom, né irmão? Gostoso. É muito bom. Você já tomou dele sem açúcar? Para provar? Sem açúcar eu não gosto. Não? Sem açúcar tem que ser Red Bull. Ah. Olha que legal. Esse daqui, ó. Do Starbucks. As bebidinhas do Starbucks. Frappuccino, ó. 13,18. Tem esse outro aqui, ó. E é gostosinho, viu? É bem gostosinho, é. É bom. Bem bom. De Gatorade. A Gatorade é zero, né? 6,98. Ah, só que não é tudo não, amor. É tipo essa aqui, ó. Com 12. Com 12. Mesmo assim, bebê. Mesmo assim. Que barato, né? Bem barato. Olha o atum. Aqui. Isso aqui tem no Brasil. Esqueci o nome que fala lá. Quitude, né? No Brasil chama quitude. 3,88. Eu não tô comendo tipo presunto? É. Ah. Tem gente que pega, abre, corta sua tia e frita. Exatamente. Ah. Tem gente que pega, abre, corta sua tia e frita. Exatamente. Olha o preço do atum, mostra o preço do atum, 78 centavos, latinho de atum, você pegou o atum dele? Peguei, olha o feijão de lata, a gente pagou, foi dessa marca, foi dessa marca, 6 latas por 6 dólares, no Sans Club, aqui está 2,14 de cada lata, e da pequena, a que a gente comprou é maior, tem da marca do mercado também, 1,94, sucos, 3,62, tem de uva, vai love, olha o potão de alho, já trituradinho, quanto é que está, 4,98, é muito barato, esse tem o menorzinho, não mostrei a sardinha, 1 dólar, latinho de sardinha, tem de vários sabores, tipo, esse aqui é hot, apimentado, apimentadinha, de mostarda, legal, que é gostosa, Sim. Isso é boa. Gente, olha que legal, tá um barulhinho, né, hoje aqui no mercado, gente, olha, 4 potinhos de mac and cheese por 2,72, e essa marca é top, viu, tem esse aqui com a marca do mercado também, olha, é menos preço, é, olha, esse aqui do Cheetos, olha, 1,38, olha, esse aqui também, olha, macarrão com queijo, 1,48, esse mais chiquezinho, que é com cheddar, tá, 3,43. É, de luxo. Arroz B. Ou arroz, olha, arroz, olha, esse aqui é daquele parborizado, 907 gramas por 1,64, olha, o feijão preto, esse tem 907 gramas por 2,57. Quanto tá o quilo de feijão aí, produção? Coloca pra nós ali. Olha o grão de bico, 1,28, uma libra, 454 gramas. Olha a lentilha que você gosta. Ai, lentilha, que delícia. Saiu 1,34, com 454 gramas. É barato aqui essas coisas, né, amor? Barato, aqui é barato, pra comer aqui é barato. Olha esse aqui, olha. Esse é arroz normal, é, né? É. Só que é longo. Ele é meio diferenciado, meio amarelado, né? Longo, é. Esse tem 2,200 gramas por 7,73. Olha esse aqui, basmati, pra fazer aquele, como chama? Risoto? Risoto. Duas livros. Ele está vendendo Masterchef com arroz basmati. 8,16, né? Esse aqui, a gente comprou desse, ó, agora. Ele é parecido com o nosso arroz do Brasil. Sim. Esse é o mais... A gente comprou o pacotão. Esse é a sermelha, né? 3,84. Não, 107 livros, quase um quilo, quase meio quilo. É. Oi. Oi. Olha o leite condensado, ó. Olha, gente. 2,44. Pega pra ver a latinha. 2,44, ó. Ele tem 397 gramas. Olha o doce de leite. Esse aqui é muito gostoso. É muito bom. Olha o leite. 3,48. É todo o leite. Olha esse aqui, que bonitinho, ó. Olha que gracinha. Vem 6 por 6,48. Olha esse café, meu nome. É, olha esse café. Clássico. Colômbia. Olha só. Essa aqui eu como direto. Isso aqui lembra a farinha láctea. Só que é sem açúcar, né, amor? Sem açúcar. Muito gostoso. Uhum. Mais quick. Tá 9,48. O clássico. Olha o jarritos. A bebidinha ali, ó. Do Chaves. Ah, é. A bebidinha do Chaves. Jarritos. E tem de... Tem de... Tem de tamarindo. Exatamente de tamarindo. Que ele fala também. Ai, gente. Água de coco, da goia. Muito bom. 153. Vou colocar o carrinho. Não vai dar pra onde passar. O macarrão, beijo. O macarrão, ó. Esse aqui é da marca do mercado, mas é tão bom quanto o Barilla, ó. Eu não vejo diferença nenhuma. Não, né? My Love Vean, vejo. 92 centavos, ó. Pute o carrinho pra cá, porque a mulher vai mexer aí. Olha o queijo ralado, parmesão. A gente vem no horário meio ingrato, tá de noite e o pessoal tá abastecendo as coisas. Olha, esse grandão aqui, ó. 453 gramas de parmesão, R$ 4,98. Olha o miojo. É, aquele que comeu. 12... 12 pacotinhos, R$ 3,28. Olha os pãezinhos. Olha esse pão aqui de batata. É maravilhoso pra você comer ou com manteiga ou com manteiga ou com manteiga ou com manteiga. ou pra fazer cachorro-quente, R$ 3,78. Olha que top esse da artesana. Hum... Você tem hambúrguer, né? Aham. R$ 3,50. Olha esse com gergelim, ó. Hum, gostoso. Tão maciozinho. R$ 4 dólares. Aí tem os mais refinados, os integrais. Refinado não, os integrais. Olha esse aqui, ó. Cheio de grão, R$ 5,98. Esse aqui da marca do mercado, que também é gostosinho. Já comi dele, ó. Tem mel, né? É. Ele é integral e é com mel. Muito bom. Olha esse com 12 grãos. R$ 4,24. Olha o normal, Bico. Parece o Panko lá, né? É, aham. Exatamente. Lembra o Panko. Aham. Sim. Olha o milho aqui, gente. Só que esse milho aqui é doce. Ele é diferente do nosso. É muito ruim. Não é gostoso, não. Aqui é a parte dos congeladinhos, ó. Tem milho, tem ervilha. Tudo congeladinho. Tem couve-flor. As tortilhas. É gostoso fazer lanche. Muito bom. Ó, esse aqui que a gente gosta, né? Sim. 2,68. Batatinho. E já são uns pãezinhos diferenciados, ó, com aquela uva passa, com canela. Canela. Os muffizinhos. Muito top. É isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? É... Se inscreve aí no canal, pra quem não é inscrito. Deixa aquele like pra gente, tá? E já deixa aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. O que vocês gostariam que a gente gravasse pra vocês. E eu gostaria de indicar a Facom Media, que é a empresa que mexe com as nossas vídeos sociais, com o nosso Instagram, com o nosso Facebook. Quem quiser conhecer, vai tá aqui na descrição o link, tá? E é isso, pessoal. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!